Nesse vídeo eu falarei sobre a abdicação de Dom Pedro I. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Um fato contribuiu para agravar a impopularidade do imperador. Com a morte do rei de Portugal, Dom João VI, em 1826, Dom Pedro foi proclamado seu sucessor. Entretanto, ele renunciou em favor da sua filha, por nome Maria da Glória, que era menor de idade nessa época. Esta deveria casar-se com um tio que era o Dom Miguel e que era irmão de Dom Pedro. Dom Miguel exerceria o poder como regente até a maioridade da princesa. Em 1828, porém, Dom Miguel fez-se proclamar rei de Portugal e mandou a sobrinha de volta ao Brasil. Esse fato levou Dom Pedro a se envolver cada vez mais nos assuntos de Portugal. Despertando nos brasileiros a desconfiança de que pretendia unir as duas coroas. Em 1830, a queda do rei Carlos X da França, que havia sido provocada por uma revolução liberal, estimulou a realização de manifestações estudantis em São Paulo. Alguns manifestantes foram presos. Imediatamente, o jornal paulistano, o observador constitucional, deu início a uma campanha por sua libertação. Em novembro de 1830, o assassinato do redator do jornal, que era o Líbero Badaró, desencadeou uma onda de protestos em diversas regiões do país. Em dezembro, Dom Pedro I viajou para Minas, onde foi recebido por manifestantes que homenagearam o jornalista morto. A crise atingiu o auge na noite de 11 de março de 1831, quando comerciantes portugueses organizaram no Rio de Janeiro uma recepção festiva para Dom Pedro, que voltava de Minas. Em resposta, grupos de brasileiros saíram às ruas, entoando vivas a Constituição e a Independência. O choque tornou-se inevitável. Durante quatro dias, brasileiros e portugueses enfrentaram-se em verdadeiras batalhas de rua. O episódio, conhecido como Noite das Garrafadas, marcou o fim do primeiro reinado. Em 20 de março, Dom Pedro nomeou o Ministério só de brasileiros. Quinze dias depois, substituiu-o por outro composto de pessoas estreitamente ligadas a ele, que era o Ministério dos Marqueses. No Rio de Janeiro, mais de duas mil pessoas se concentraram no campo de Santana para exigir a volta do Ministério de 20 de março. Intransigente, Dom Pedro não aceitou a exigência. Seu isolamento era agora indisfarçável. Na madrugada de 7 de abril de 1831, ele abdicou do trono a favor de seu filho, que era o futuro imperador Dom Pedro II, que nessa época tinha apenas cinco anos. Nesse mesmo dia, Dom Pedro I partiu para a Europa numa embarcação inglesa. No próximo vídeo, eu falarei sobre o Brasil logo após a saída de Dom Pedro I, que é o que conhecemos como Período Regencial. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.